Bem, meus irmãos, estou aqui com Aline Scarpione, ela é da missão Christian Vision, que é uma missão voltada para a evangelização através das plataformas digitais. A Aline vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre os desafios que a Christian Vision tem tido nesses anos que eles têm trabalhado e de que maneira as igrejas podem pensar no uso das mídias para avançar a mensagem, para fazer a mensagem chegar o mais longe, como assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos pediu, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E as mídias são uma ferramenta poderosíssima para essa missão. Seja bem-vinda, Aline. É um prazer estar aqui com você, para você compartilhar essa experiência. Obrigada, Lázaro. Feliz de estar aqui, de estar acompanhando o evento. Eu trabalho na Christian Vision, eu sou gerente de marketing lá, cuido da área de marketing. E quem é a Christian Vision? Nós somos uma organização cristã fundada na Inglaterra e ela está presente hoje em mais de 35 países, com duas principais frentes. Então, a primeira é com trabalho missionário no campo e a segunda é com esse trabalho missionário digital, que é o que engloba o Brasil. E, basicamente, a CV existe com três objetivos principais. O primeiro é apresentar Jesus às pessoas. A segunda é mobilizar os cristãos a compartilharem a sua fé. E a terceira é equipar as igrejas para que eles possam fazer isso também, encorajando os seus membros, estando preparados para utilizar as mídias e os meios digitais para estar proclamando evangélico. Durante esses anos de trabalho, quais têm sido as experiências de vocês? Como é que vocês têm visto o avanço do uso dessas ferramentas? Como é que tem sido o cenário atual? Sim, é muito interessante a gente olhar que a pandemia foi algo que trouxe esse alcance gigante e, para a gente, acabou impulsionando. Mas acho que algo muito interessante que a gente tem visto é que isso saiu dos grandes centros urbanos. A CV aqui no Brasil está localizada lá em São Paulo. E a gente vê que temos igrejas parceiras no Brasil inteiro, em locais pequenos, em igrejas que, às vezes, têm dez membros, mas eles estão ali com essa alegria, com essa vontade de usar o digital. Então, o que a gente tem visto nesses últimos anos é que realmente não tem mais um perfil único de igrejas. Há só igrejas grandes ou só igrejas em grandes cidades que estão usando o digital. Não, isso está se expandindo para o Brasil inteiro. É interessante que, quando a gente fala de tecnologia, é muito comum as igrejas, em sua maioria, serem um pouco reativas. Às vezes, são mais conservadoras no sentido de dizer, não, a tecnologia vai mudar quem nós somos. Tanto que a TV, muitas vezes, você tem a TV não sendo tão utilizada. Hoje é mais utilizada, mas existiu esse preconceito. Existe também esse preconceito hoje no uso das plataformas digitais para a missão da igreja? Sim, mas a gente enxerga, talvez, uma primeira barreira como a dificuldade, de eu não sei por onde eu começo, eu não sei se eu devo fazer isso, eu não sei como eu posso, mas acaba que tem essa resistência muito, talvez, pela internet soar como a terra de ninguém, onde eu não sei onde a minha mensagem vai chegar, eu não sei se isso vai atingir uma pessoa. Então, a gente enxerga esses dois cenários. E aí, até o que a gente tem feito como organização é estimular as igrejas a irem caminhando aos poucos. Então, talvez, é uma igreja que quer começar com essa presença digital, comece ali focando no bairro, ali na comunidade em volta. E aí você vai vendo, de fato, a internet acaba atingindo a mensagem para pessoas que a gente nem imagina, mas é um campo que dá para ser explorado e que a gente pode também usar isso para algo muito bom. Na Christian Vision, a gente apresenta Jesus para as pessoas mais de um milhão de vezes por dia, por meio da internet. Isso a nível global, não só no Brasil. Então, é uma ferramenta que dá para você fazer muita coisa boa. E a gente está aqui para ajudar as igrejas, para caminhar junto com elas, para fornecer recursos, para que isso seja algo mais simples deles colocarem em prática. Conversando com pastores, eu já vi, por exemplo, um pastor comentar o seguinte. Eu tenho medo de implementar um ministério de mídias na minha igreja, porque eu tenho medo das pessoas não quererem mais ir de casa em casa, de porta em porta, em praça, para a evangelização. Eu tenho medo de que as pessoas percam a vontade de fazer aquilo que era o básico anterior e achem que o digital substitui esse tipo de coisa. Dentro da Christian Vision, vocês têm essa preocupação? Vocês ensinam a igreja, de fato, a fazer o uso da ferramenta? Como é que vocês pensam nesse sentido? É interessante que a gente enxerga o evangelismo digital como um apoio para a igreja. E até fora do Brasil, o evangelismo da Christian Vision é plantação de igreja, então, a gente caminha junto com esses dois estilos de evangelização. Mas a gente preza muito por essa conexão com a igreja. Então, produzimos conteúdos, a gente faz anúncios que conectam pessoas com igrejas, mas o nosso estímulo para as nossas igrejas parceiras é que, de fato, essa conexão seja trabalhada até a pessoa ir à igreja. E a gente tem histórias de pessoas que começaram a frequentar, eles chegaram nas igrejas digitalmente, mas que começaram a frequentar, pessoas que foram batizadas. Então, o nosso ponto é ser um apoio, não substituir um tipo de evangelização. A gente entende que isso tem que ser andado lado a lado e não separado, porque, de fato, tem lugares onde a internet vai ser mais forte, tem lugares onde não vai ser, então, a igreja precisa estar preparada para ambos. Então, vocês, por exemplo, um determinado pastor que queira implementar algo nesse sentido, vocês, então, oferecem não só o apoio da ferramenta, mas vocês também oferecem a capacitação para que isso aconteça? Como é que é feito esse trabalho? A gente tem um projeto, então, dentro da Christian Vision, nós temos diferentes iniciativas, e uma delas é o CVL Treat, que em português significa alcance, onde a gente utiliza anúncios pagos para criar vídeos evangelísticos com um formulário de mensagem. Então, quando a pessoa faz uma busca no Google, no YouTube, por exemplo, quero consertar o meu casamento. Então, a gente consegue fazer com que esse termo se encontre com o vídeo evangelístico nosso com esse assunto. E aí a pessoa envia uma mensagem nesse formulário e ela é conectada com a igreja parceira mais próxima. E aí o processo de parceria que a gente faz com as igrejas é conhecer, ver a intencionalidade da igreja também e esse estímulo. Você vai receber essas mensagens e a gente prepara alguns materiais também para ajudar em determinados assuntos. A gente tem focado muito em parcerias com também organizações que são próprias para algumas iniciativas, por exemplo, saúde mental, por exemplo, uso de drogas. Então, como que a gente pode caminhar junto com organizações que têm mais experiência sobre isso e fornecer tanto recursos em vídeo como treinamentos também para que essas igrejas possam fazer e estarem mais preparadas para acolher as pessoas. Muito bom. Esse ano vocês estão com um seminário voltado para marketing digital e igrejas. O que vocês estão propondo fazer nesse seminário que gerará esse apoio para as igrejas? No seminário que a gente preparou, basicamente estamos compartilhando como que a CV trabalha no marketing digital. Então, a ideia é construir uma jornada durante esses três dias que começa ali do que é marketing e termina, olha, eu tenho uma verba disponível na minha igreja e eu quero fazer anúncios para alcançar mais pessoas. Como que eu posso fazer isso? Então, a gente tem pensado desde ali do início da comunicação, como você monta um plano de comunicação para a sua igreja, como que você torna isso claro para a igreja toda, para toda a equipe que está ali na comunicação e como que você coloca isso em prática. Então, produção de conteúdos para redes sociais, gerenciamento de times de comunicação. Então, o que cada área precisa fazer? Como que eu faço tudo isso voltado para uma linguagem da igreja? A gente pensou justamente em pegar o essencial ali do marketing e não ter essa linguagem de mercado, mas sim como que a gente coloca isso na nossa igreja, para que a pessoa saia dali já com um roteiro para sentar com a igreja dela e falar, vamos pensar juntos nisso e estar bem completinho, com passo a passo, com tudo que é necessário. Muito bom. Então, se você estiver aqui em Campina Grande, venha para o seminário Marketing Digital e a igreja pela Christian Vision. Você vem aqui, vai estar acontecendo em qual espaço? No Teatro Municipal, na Sala Paulo Pontes. Sala Paulo Pontes. Isso começa hoje, amanhã, depois são três dias, não é isso? Três dias, das duas e meia às quatro e meia da tarde, a gente vai estar lá. E não só passar o conteúdo, a gente vai estar lá para conversar também. Então, depois, se quiser sentar para conversar com a nossa equipe, eu estou aqui também com o Pedro e o Lucas, que cuidam da parte de relacionamentos, das Christian Vision e comunidades. E a gente está aqui para compartilhar, para conhecer igrejas, conhecer pessoas que estão nesse propósito também. Eu queria também aproveitar esse momento para que vocês também falassem um pouco sobre quem está aqui nos assistindo e quer conhecer mais vocês, aonde pode acessar, de que forma pode entrar em contato com vocês, para que possa formar essas parcerias. Legal. Então, a Christian Vision, como eu falei anteriormente, ela tem iniciativas dentro dela. Eu já falei do CV Outreach, que é essa onde a gente faz diretamente o contato com as igrejas, formando essa parceria com as igrejas. Mas a gente também tem o ISIs, que é uma comunidade para jovens cristãos que querem compartilhar Jesus com seus amigos, com seus familiares. E a gente produz conteúdos de ensino dentro do Instagram. Então, se alguém quiser pesquisar, é yesisbr. Lá tem conteúdos para os jovens poderem aprender a falar de Jesus. E nós temos as nossas plataformas de treinamento, que é o CV Training, onde a gente produz cursos e todos eles são gratuitos. Tudo que a Christian Vision faz é gratuito, que são cursos voltados para essa área de mídia e voltados para a criação de vídeos, de produção de conteúdo para igrejas. E o CV Resources, que é um banco de conteúdos em vídeo para que a igreja possa utilizar isso num pequeno grupo, num discipulado, numa transmissão. São vídeos livres de direitos autorais e a pessoa pode baixar e utilizar isso. Então, todas essas informações, elas estão no nosso site, que é cvglobal.co cvglobal.co E aí, entrando lá, tem os links para todas as iniciativas e um pouco mais a história da Christian Vision também. Aline, obrigado pela sua participação. Deus seja abençoando a sua vida. Todos vocês da Christian Vision façam um evento maravilhoso. Sejam abençoando aí os irmãos por meio do conhecimento. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. O evento está incrível. A gente está acompanhando desde o começo. E tem sido também muito legal conhecer pessoas que estão no mesmo propósito. E eu deixo esse encorajamento para que as igrejas e membros de igrejas também enxerguem o digital como essa ponte para que a gente consiga falar de Jesus para as pessoas, para que a gente acolha essas pessoas, para que a gente entenda também o que as pessoas estão sentindo, de dúvidas, e como que nós, como cristãos, como pessoas que carregamos o Evangelho, podemos ajudar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto